Bem, como é que está essa procura de casa em Lisboa? Giro, não é? Agora, será que é possível falar de turismo, habitação, gentrificação, sem que comecem logo a dizer ''Ah, abaixantes do turismo eram perdeiros, és xenófobo, és contra o turismo''. Pá, não, não sou. Ignorar que uma cidade descaracterizada e sem habitantes, a médio prazo, se tornará absolutamente desinteressante para qualquer pessoa que tenha em mente visitá-la. Isso é que essa é contra o turismo. Portanto, Ifenetim, malta que se preocupa com a habitação, é mais a favor do turismo que quem se está a cagar. Uma vez que a intenção é precisamente conservar a genuinidade da cidade que cativou os turistas em primeiro lugar. Ou não? Senão, daqui a 5 anos, os turistas começam a ir todos, sei lá, para a Bulgária, ou para o Iraque, ou o que tiver na moda. Porque isto se tornou numa Veneza que em vez de góndolas tem tudo tudo. Ainda bem que Portugal tem cada vez mais visitantes. Boa cena! Mas pá, Lisboa, quer dizer, queremos que isto seja uma cidade dinâmica, diversa, ou estamos tranquilos que isto seja um parque temático tipo Isla Mágica dos Ipsos. É que hoje o imobiliário em Lisboa é como uma montanha russa. Altamente instável e os habitantes não têm altura mínima para entrar. Como é que é possível? O intendente é um bairro para a classe alta. Há 10 anos o único luz que podias almejar nessa zona era encontrar uma seringa que ainda não tivesse sido usada. Vocês têm noção que hoje em dia viver em Shellas é uma xente de cidade? Shellas é Nova Brooklyn. E não é pelos rappers, é pelo preço do metro quadrado. Falar em preço do metro quadrado, sabem quanto é que está em Lisboa? 2.300 paus. 2.300 paus por um quadrado com 100 centímetros de lado. Significa isto, mesmo que eu quisesse ser sem abrir, ok, quisesse espalhar ali duas caixas de cartão à frente de um banco. Tinha de ter ordenado-se eu às estudos com 20 metros quadrados. A militar é hoje. Isto é racismo. Há africanos que nem o Piriló conseguiriam guardar no interior da casa. Tinham de fazer uma marquise. Vá pelo. O pior são os quartos. Por menos de 400 balas não arranjas um quarto. Nada impossível. E é um quarto interior e cheira a mofo e na cama residem ácaros que não contribuem para a renda. 400 euros? Quase o ordenado mínimo? Para dividir casa? Mas quem é que esta malta acha que é o público das casas partilhadas? Banqueiro? Estou mesmo a ver ali o Ricardo Salgado a dividir casa com mais 5 albicas trences ali em arroz. Vá malta, vou ali ao mini preço. Olhem pessoal, as panelas também são para lavar, ok? Quer dizer, vejam lá isso. Por isso é que eu nunca vos convido para a comporta, percebem? Tchau. Péssima invitação. Não, mas a sério, sinceramente, porque é que ainda há universidades em Lisboa? Acham que a generalidade dos estudantes consegue pagar um quarto de cá? Menos, assumam já, assumam já. Acabem com todo o ensino superior. Façam do técnico um mega-hostel. Pode ser que pela primeira vez na história estejam lá gajas. Ninguém, ninguém consegue viajar a casa em Lisboa. Viver em Moscavide é centro histórico. Até a classe média-alta lisboeta está com dificuldades para encontrar a casa. Sabem o que é que isso significa? Qualquer dia vamos precisar construir bairros sociais para Beto, para habitação camarária e para malta que passa férias em Bali. Mas já viram a vergonha que é sujeitarmos a levar a banhada de um Afonso Maria? Ou ir buscar chamar uma Caetana? É que é isso que vai acontecer.